Oi pessoal, vamos a nossa aula de ciências então, certo? Na página 5, o que os animais se alimentam? Nós paramos lá na... nós tínhamos pedido a pesquisa sobre o suco lá, né? Que já é entregada e que nós temos aqui na página 5, o que os animais se alimentam? A alimentação é essencial a todo o seu vivo e no meio dela, que ela só tem energia e requer substâncias, nutrientes importantes para viver. Ao contrário das plantas que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Com a presença da luz, utilizando a água, o gás carbônico, representes no ar. Os alimentos dos animais são fontes vegetais como as folhas, os frutos, raízes, flores e pastas. Esses que se alimentam disso são chamados de herbívoros. Como os exemplos, vamos lá, cavalo, boi, carboivário, todos que se alimentam de plantas, tá? De vegetais. Entre outros, entre outros animais aqui, tá? Os herbívoros existem, alguns se alimentam principalmente dos frutos de algumas plantas, ou frutos de frutos. Como exemplo, podemos citar o tucano. Aqui nós temos duas figuras, embaixo, né? O cavalo e o tucano. Mirada a página. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Nesse grupo, estão incluindo o leão, a onça, o marão, o gavião, a árvore, o jacaré, algumas serpentes, as aranas, os escorpiões. Os animais que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais são chamados de onívoros. Eles fazem parte de um grupo de animais como o lobo, o baralho, o patinho, o urso, alguns morcegos, os macacos, os porco, o gambára e os próprios seres humanos que nós nos alimentamos, tá? Tanto de um como o outro, ou alguns só no movimento, né? Ou seja, os italianos, por exemplo. Existem ainda animais que se alimentam da parte morta de outros seres vivos. Sejam plantas ou animais, são chamados os detriteros. Detriteros, ou partes como nós. Os principais exemplos são os uruguzos, amúdicas, aeiras e algumas moscas. Eles se alimentam da carne purificada, né? A carnicia, que alguns chamam. E graças a esses tipos de animais, não fica, né? Isso apodrecendo no meio ambiente. Eles se alimentam disso. Aqui tem o jogo rápido, e depois tem como os animais se locomovem. O modo de locomoção dos animais são muito relacionados ao meio em que vivem. Os ambientes que têm, é claro, as características de seu corpo. A natação é o principal modo de locomoção dos animais arcoáticos. Tipos de beijos, baleiros, golfinhos, tartarugas, utilizam suas nadadinhas para ser locomover. Formando o corpo desses animais, interfere a sua locomoção. Geralmente, quanto mais alongados e achatados lateralmente, for o corpo desses animais mais rápido que eles conseguem se deslocar na área. Nós temos os exemplos aqui, ó. Peixe, batalhão, peixe de espada. Peixe, abondão, velho. Aqui tem os. E aqui tem, depois, o voo. O principal modo de locomoção de muitos animais terrestres que não têm terrestres que têm asas. É o caso dos insetos, as bomboletas, o mosquito, a beijas, os seios e muitas outras aves. Aqui tem seis figuras também. A caminhada é um modo de locomoção tipo de outros animais terrestres que usam suas pernas ou patas para se deslocar no solo, caminhando ou correndo. Nós temos aqui o tamanduá e a onça. Na próxima página, alguns animais terrestres têm pernas adaptadas para se soltar. Como exemplo, tem o sapo, o grilo, o canguru. Eles podem ter até as quatro patas, mas é utilizado só as duas patas, as pernas, para ser como se fosse para se locomover. Os animais terrestres não têm pernas nem asas para se locomover e se arrastam. Desloem, se locomovem rastejando. Ou seja, arrastam o seu corpo no solo. É o caso da serpente, minocas, lesmas, caramujos. Aqui nós temos umas obras, as minocas e o caramujo. Eles não têm pernas, então eles se arrastam pelo solo para fazer a sua locomupência, sair de um lugar para o outro. Alguns, com certeza, vocês já viram alguns desses animais que vão visitar o zoológico, algum quadro que não tem animais. E vocês podem observar esses tipos de animais. Organizando os animais em grupos. Aqui nós temos os grupos do peixe, na parte do malado. Os peixes coloridos, que é usado também em aquário, em filmes. O cavalo marinho, o tubarão martelo. Aqui tem o peixe, e aqui é a maneira que como o corpo, né, aqui está explicando, tem a respiração, como é que eu usava. Aqui, essa parte vai explicar sobre isso, tá? E nós vamos fechar esse para a próxima aula. Para vocês, atividades dessa, também vai no, é, sempre aí na escola ou no arquivo lá no portal, tá certo? Nosso sistema.